Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos, está vindo uma mensagem aqui no meu WhatsApp, uau! Bem, eu fiz um videozinho há um tempo atrás com uma amiga falando de como eu crio uma tabela, uma paleta, né? Tabela, uma paleta de cores pra trabalhar com determinado tema, por exemplo, sininho, frozen, algum filme, alguma coisa. E esse video foi um videozinho bem simplesinho que eu mandei no celular pra ela. E aí eu postei esse video, depois de uns 2, 3 meses, num grupo do WhatsApp de uma amiga minha. E postei no meu também. E aí o pessoal tava com dúvida sobre esse app e sobre como funciona o site. Então eu tô fazendo esse video pra mostrar pra vocês. Aqui tá o app, que é Adobe Capture, deixa eu ver se foca, focou! Vocês vão clicar nele. E aqui tem algumas opções, por exemplo, padrão, cores, pincel e visual. Eu não sei usar todas, porque a única que eu sei usar mais, assim, um pouquinho mais de conhecimento não tão bem, é a cores. Que é a que cria a paleta de cores. Então eu vou pegar aqui o meu logo, minha caixinha pra deixar meu celular de pé. Vou colocar aqui, vou clicar em cores, ele vai abrir algumas paletas de cores que eu já criei. Por exemplo, é... nessa daqui eu ia apagar. Por exemplo, tem uma que você já criou, você clica, você vem aqui nela e excruiu. Excruiu, ó. Tá? Ficou as outras que tava aqui. Eu quero uma nova paleta. Gente, tá mostrando. Tá aqui, ó. A sombra do tripé da câmera. Só eu mesmo, né? Então vamos clicar aqui no sinalzinho mais, tá vendo? Tem um sinalzinho mais aqui, ó. É uma nova paleta. Aí ele vai começar a pegar, fazer umas bolinhas, não sei se você tá vendo, das cores que ele tá pegando no meu logo. Eu vou deixar o meu logo deitado, que vai ser melhor. Vou virar o meu celular e vou colocar em cima. E vou tirar uma foto. O que que aconteceu? Como tinha uma sombra, porque eu tô com a luz apagada, pra demonstrar melhor as cores pra você, ele criou uma cor que não tem, que é o marrom. Olha aqui, ó. Meu logo antigo, né? Esse é o antigo. Não tem o marrom escuro. Até tem, né? Aqui nos pincelzinhos. Mas não é o que eu queria. E outra mensagem, não. Atizada. É porque as meninas, viu, que eu falei que eu ia gravar um vídeo, elas estavam perguntando o que que é. Então vamos lá. Aqui ele criou as cores. Aí eu vou salvar na minha biblioteca. Eu vou salvar aqui. Eu vou deixar privado, tá? Aqui vocês escolhem se vocês querem privado, se vocês querem público, eu deixo privado. Tá? E vou salvar. Quando você salva, fica sendo geralmente a primeira paleta aqui de cima. Tá? Eu vou clicar nela. Tá vendo que tá aqui todas as cores, ó? As cinco cores. Aí, por exemplo, eu quero saber qual o código desse marronzinho aqui. Eu clico nele. Ele vai mostrar aqui, ó. Que é... Opa! Tá mostrando a paleta? Tá mostrando eu ali no fundo? Não focou? Focou? Deixa eu pôr o celular aqui deitadinho pra ver se fica melhor pra vocês. O celular tá tão limpo a tela. Olha todas as minhas digitais ali, galera. Ele tá mostrando o código. E aqui ele tá mostrando R64G16B20. Tá? Eu diminuo. Ele vai voltar pras outras cores. Eu quero saber desse azulzinho aqui, ó. Aí ele mostra. Aí, é... Aqui tem informação, né? Das seis cores. Aqui, qual a imagem que eu fiz pra gerar. Tá vendo que tem uma sombra aqui, ó? Por isso que foi esse marrom. Então, eu vou de novo em visualizar, né? Ó. Tem um lapizinho aqui em cima. Eu vou clicar nesse lápis. Quando eu clico, ele vai mostrar aqui uma... Um círculo, né? Uma roda. Com todas as cores. E aqui tá selecionado o meu marrom. Aqui tem o meu rosa, o meu azulzinho, o meu amarelo, o meu... Sei lá que cor que é essa aqui. Vamos lá no comentário, né? Gente, tá mostrando até um negocinho aqui? Tá bom. Hoje tá uma beleza esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos dizer que esse marromzinho não é o que eu quero. Eu clico nele. Vou aqui. Eu posso mudar tanto pra cá, ó. Deixando mais clarinho. Tá vendo, ó? Eu tô mexendo o botão. Eu posso clicar em RGB. E vou mudando aqui, ó. Tá? Ó. E deixar com a cor que eu mais quero. Mais parecida. Eu olhando. Não sei o quê. No caso, no meu tem sombra. No rosa. Ele tá mostrando aqui em cima. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Qual é o código desse rosa. R217. G130. E aqui vai indo, tá? Se eu fiz alguma alteração, alguma coisa, eu posso deixar aqui mais com amarelo, ó. Vou subindo, vou mudando, ó. Tá? Ai, tá subindo. Adoro essas coisas touch. Nunca terço muita sorte com touch. Ó. Eu posso, depois que eu editei, eu posso salvar. De novo, tá? Aqui é compartilhar. Onde que eu quero compartilhar meu face, em algum lugar. Eu nunca compartilhei. Aqui. Duplicar. Como eu mexi na cor, ele tá aqui duplicar ou excluir, tá? Deixa eu ver se dá pra focar pra vocês verem. Não. Mas estão vendo o meu vulgo lá no fundo? Eu já tô tão engraçadinho. Mas tá bom. Vamos voltar aqui. Ó. Então, aqui tá as paletas que eu criei pra vocês. Eu, como comentei, eu... Gente, que barulhoso. Eu não sei usar todos os dados dela aqui, né? Então, mas no computador ainda sem uma noção, mais ou menos. Eu fiz um outro videozinho pra vocês de como usar o mesmo programa no computador. Tá? A única coisa que eu sei é esse aqui do pincel. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no meu logo. Vou pôr o meu logo aqui de novo. Vou clicar em mais. Aí eu quero que essa imagem fique em RGB, por exemplo. Deixa eu ver aqui se ela fica mais pra trás. Pera aí. Ó. E aí, tá vendo? Eu quero que tira esse daqui, ó. Tá vendo que ele fica? Ó. É porque não tá direitinho. O branco, tá vendo? Aí o pessoal fala assim, mas por que a vantagem de criar no celular? Gente, por exemplo. Às vezes eu tenho algumas caixinhas. Essa daqui é uma que eu tava na rua e eu precisava saber que cor que combinava com ela, não sei o quê. Aqui não dá pra vocês verem, mas a forminha é um pouquinho mais escura. Tá? Uma forminha, uma caixinha pra quatro docinhos. Então, às vezes você quer saber que cor que combina com... De fita. Que você vai comprar uma fita e você quer comprar um papel. Aí você compra o papel e você quer saber que papel que combina mais com aquele. Aí eu tive uma ideia. Agora eu vou comprar uns papéis pra fazer uma combinação de cores. Qual que eu uso. Entendeu? Pra você ter uma noção. Por isso que eu gosto de ter o app no meu celular. Além de ter no computador. Eu poderia estar criando uma tabela pra essa daqui da Sininho. Que é o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então agora eu vou dar sequência. Porque tá um barulhão aqui. Eu já cansei de fazer. Hoje foi avião. Hoje foi carro da pamonha. Carro do peixeiro. Tudo passou aqui. Já não adianta mais, né? Vocês já me conhecem. O vídeo vai ficar assim mesmo. E agora eu vou dar uma pausa. E a gente vai pro próximo vídeo mostrando como é que faz essa mesma configuração. Cria essa paleta de cores no computador. Tá bom? Beijo. E até daqui a alguns segundos. Aguardem. Oi meninas. Oi meninos. Voltamos. Agora vamos estar aqui fazendo o vídeo pelo computador, né? Que é o mais prático, né? Mais fácil de usar. Então como que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no site color.adobe.com Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo embaixo, tá? Vamos fazer login. No meu caso eu já estou logada aqui na minha conta. E aí vocês vão fazer o que? Vocês vão escolher. Vocês podem tanto ir gerando aqui, ó. Criando uma tabela, né? Vai vendo. Mexendo. Vocês criam uma tabela mudando aqui, ó. Aí fica da escolha de vocês. Né? Vocês podem... Vocês ver, tá? Ó. Vocês veem como que vocês vão fazer tudo direitinho, ó. Tá? Olha aqui. As opções. Composto, ó. Tá? Sombra. Aí aqui é com vocês. Tá? Personalizado, ó. Aí um outro aqui. Essa daqui muda pra cá. E assim vai indo, tá? Tá? Vou deixar aqui no analógico mesmo. E aí vocês vão vir aqui na foto. Quando você quer saber a paleta de um determinado tema. Como um filme, um desenho, alguma coisa. Vou clicar aqui onde tem essa maquininha. E vou abrir aqui a imagem da Sofia. Ele gerou aqui a paleta de cores, né? Que tá o cabelo, tudo. E aqui pode, ó. Com brilho, mais suave, profundo, escuro, personalizado. Que vocês vão mudar lá depois. Eu deixo sempre no colorido aqui mesmo. Feito isso, vocês vão salvar. Aí eu vou... Aqui ele salva com o nome da imagem. No caso, eu vou deixar Sofia. Vou dar dois cliques aqui. Sofia. Como... Pra quem tem o costume de fazer... Criar muitas paletas, é bom você depotar em alguma coisa. Eu acabo nem deixando muito ali. Vai passando o carro aqui. E vai salvar. Tá? Aqui tem no meus temas. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. A Sofia. Tem aquele que eu já fiz lá no... No celular. Aqui tem uma da Frozen, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar nessa da Frozen aqui. Que eu fiz também no computador. Eu vou aqui em editar. Quando eu vou aqui pra baixo, ó. Ele vai ter o código, por exemplo. Aqui, eu tô no azul. Ó o código aqui. Eu tô nesse outro azul. Tá aqui. Aí, por exemplo, eu tô achando esse azul muito próximo desse. Eu posso dar uma mudadinha se eu quiser, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui também. Eu posso dar uma mudada. Tá? No caso, deu o desejar. Aqui tá o verde, né? Que eu posso mudar também. Que é o Frozen Feather. Frozen 2 lá. Tá? E sempre tem as cores aqui. Tá vendo? Você clicou, vai ter a cor aqui. Tá? Aí mudou? Fez alguma coisa? Salva. Né? Você fez alteração no tema existente. Como eu gostaria de salvá-lo. Vou salvar. Vou salvar alteração. Salvar uma cópia. Né? Aí eu vou pôr 2 aqui, ó. 2. Que é uma cópia daquele que eu fiz. Salva. E aqui no meus temas. Tá carregando. Tá aqui. Tá? Vai ficar aqui. Aqui, ó. Em Explorar. Você tem várias paletas já feitas, ó. Várias e várias aqui, ó. Tá vendo? Várias. Aí mais popular. Tudo. As que você... Minha avaliação. E assim vai indo, ó. Mais usado. Aleatório. Aí tem, acho que esse mês, essa semana. Eu nunca parei pra ficar vendo. Nunca. Deixa eu ver essa semana, ó. Primeira vez que eu tô lendo aqui, ó. Tá vendo? E aqui tem várias paletinhas que vocês podem ver, usando, procurar pro nome, alguma coisa. Tá bom? Eu acho que aqui no computador é isso. É mais fácil, né? Do que no celular. No celular eu uso muito quando, às vezes, eu vou... Eu quero fazer uma combinação. Por exemplo, eu comprei um rosa. Qual que vai combinar? Então, eu vou lá e faço aquela combinação. Eu uso muito no celular. Por isso que eu dei a dica do celular também. Tá? Às vezes eu tô com a fotinha ali do que eu quero montar. Pra comprar uma fitinha combinando, comprar alguma coisa. Eu acabo gerando uma paletinha ali pra tá usando no celular. Então, tem as duas opções. Tá bom? Eu, como eu falei pra vocês, eu nunca explorei muito o site. Eu nunca olhei muito. Então, né? Depois eu vou dar uma pesquisa, dar uma explorada melhor. Uma estudada nele melhor. Mas, pra mim, o básico que eu sei até agora tá me servindo. Qualquer coisa. Se alguém tiver alguma novidade aí, avisa, né? Pra gente colocar lá no grupo do Facebook. As meninas do WhatsApp também, né? E aí, vamos uma ajudando a outra. Beijão, beijão, beijão. E até o nosso próximo vídeo.